Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos Contra Operation Galuga, o novo jogo da série da Konami. O novo jogo quer dizer, é um remake, um reimaginar do primeiro, do original, que foi lançado na NES, digamos assim, já há uns bons anos, portanto, nos anos 80. Um jogo que foi produzido pela WayForward, especialista em jogos de side-scrolling lateral atualmente, e esta é a demo que acabou de sair na PlayStation 5, neste caso, mas pode encontrar, obviamente, nas outras plataformas. O jogo sai a 12 de Março, e vamos ver então que o meu primeiro contacto com o jogo, Mod Story ou Mod Arcade, nem sei, o que é que vamos escolher? Vamos escolher o Mod Arcade, se calhar, para esta demo, e depois de acontecer o jogo, logo vemos se conseguimos ou não fazer mais conteúdo. Temos então aqui personagens clássicas, o Bill Riser e o Lance Bean, e acho que estas são personagens novas, Galuga Oriana, Contra Protector, eu não sou o grande conhecedor da série, portanto, desculpem-me se estou a dizer alguma geneira destas personagens, não sei que estes dois são do jogo original, o resto do elenco eu não sei. Eu lembro-me de ter jogado o original, não na NES, mas sim no Spectrum, para quem se lembra, os jogadores retro, não tinham o nome de Contra, mas sim o nome de Grisner, será que estou a dizer bem o nome? Grisner? Grisner? Qualquer coisa assim parecida, maltenho ao jogo, era o mesmo, mas do nome, não sei por que razão, na altura acho que havia direitos ou qualquer coisa que não puderam usar o nome Contra no Ocidente. Bom, vamos escolher uma das personagens, pode ser já o Bill Riser. O que é que é isto? São Perks? Heads limited in vulnerable in dash. Ok, já vi que cada personagem tem... Posso equipar dois Perks, é isso? Restore o HP... Ok, pode ser dois Perks, porque é da Try, digamos assim, vamos lá ver como é que está o jogo. Gráficos todos bonitos e atualizados, é o que se espera da nova versão, cá está. Muito PDS, só quero é que a jogabilidade esteja mesmo refinada, malta. Se o jogo me conquistar pela jogabilidade, eu vou querer mesmo jogá-lo. Portanto, vamos ver. Pá, bonito, ele está, poça. Bem-vindos a 2024, malta. Ora, vamos lá ver como é que isto funciona. Não tem-se Twin Sticker, ou seja, temos que apontar com o mesmo manípulo. Podiam perder aqui uma oportunidade de fazer o manípulo direito, não faz nada. Logo já a criticar logo de início. Mas perderam aqui uma oportunidade de fazer um Twin Stick Shooter nesta perspectiva. Portanto, temos que apontar do modo clássico, da forma como miramos, exatamente da mesma forma. Mas pronto, se é para respeitar o clássico, tudo muito bem. Bem, o jogo é lindíssimo. Neckmash muito bem. E, malta, isto é dos jogos... Pronto, ia dizer... Um dos jogos mais difíceis, a série contra, não é para meninos, ok? Eu sou péssimo de jogar, sei lá, contra jogos como Mega Man, que está dentro deste género também. Portanto, eu sou péssimo. Mas, vamos lá. Muito bonito. Oi, oi! Além disso, temos energias e não vidas, o que dá-me ajuda. Pelo menos, menos frustração. Será que ele tem mais... Ok, um 10. Tem 10. Não se gasta. Fiz. O que é que serve o... Ok. 10 a qualquer altura. Gosto. Dá sempre o jeito para a gente. Oi, como é que eu vou lá para cima? Portanto, é daqueles jogos que o Ecrã se anda para a direita, já não vai para a esquerda, outra vez. Portanto, pois, tem duplo salto. Não foste lá, foi porque não quiseste. Oi. Esquece-me do 10. Oh, boa. Perdi uma vidinha. Começa-se no mesmo sítio. Fiz. E perdi mais um Bones ali. Malta, está muito, muito giro o jogo. Muito giro. Em termos de visuais, os jogos dá, tanto quanto eu sei, para 4 jogadores. Olha lá. Apanhei um lance de mísseis. Isto é assim? Não se gasta. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O helicóptero passou-se. Vai sair daí boss ou não? Temos boss? Não. Foi só um acidente de percurso. Estava eu a dizer. Imaginem o caos que é jogar 4 jogadores. Não tenho a certeza se é local, se é online. Mas acho que é local. Ah, dá para equipar e desequipar os powerups Então peraí O que é isto? Vamos experimentar esta Oi? Dentro d'água Nice Portanto este é o modo arcade Não é o modo história E aquele ali escondido, a ninja Oh Ui, lança chamas, eu não sou fã Não sou fã, lança chamas Já percebi Ah, ok, ok, ok Interessante, dá para meter o dedo premido Eu andava aqui basicamente a esmagar botões Sem necessidade Out of fire for the wind Eu estou sempre a dizer que não gosto de megaman porque megaman basicamente Ou se disparam para a frente ou para cima E esta, já percebi que esta arma roda 360 graus Portanto, percebem a diferença? Consigo ter muito mais controle Para onde eu quero disparar Ok, triple tiro Vamos experimentar Eita, muito giro Estou Estou-me a render, malta Espero que vocês gostem Deste conteúdo Em primeira mão Primeira mão, pronto É, deve estar disponível para todos Mas É sempre giro Experimentar Olha lá, isto é Uma arma Que a gente não tem grande controle Mas vamos experimentar Olha lá Está fixe Estão teleguiados Vá, mas acertem os alvos Está a chavar Olha lá Xete 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 Estava agarrado ali ao ferro e atrapalhei-me Aí, perdi o power-up E agora? Mas eu tenho que usar mais o dash Não estou a usar o dash Ih, eu perdi o controle de onde é que estou a boneco Agora sim Bem-vindos a contra, malta Pois, 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 pois Pois, pois, pois Última vida Ih, pá Esta arma tem este alcance, ó Sério? Dá em power-up Caramba Não quero esta arma Xê-se Ah, bonito Ah, ele muda Espera aí Eu mudei Como é que eu mudei de arma? Ok É os eles Ganhei a minha vida Fiz É muito difícil Poça Pá E eu não estou a usar o dash Vem-se Salto milimétricos A disparar Para todos os inimigos que aparecem O que é isto Mudamos Que eu não gosto daquela arma Ok Já vai ver este tiro Será boss? Ao menos chegar aqui ao primeiro boss Ah Ok, esta arma é um bocadinho incerta Oh O que é isto? Oh, loré Matamos de um lado Oh Obviamente temos que ter reflexos Mas Game over It's game over, man Tem que continue-se? Será que dá para meter o Konami Code? Continua Do inicio Jungle Ok Pronto Começamos de inicio? Ah não, nem sei Mas acho que não, não é? Não, acho que não começamos de inicio Começamos aqui num checkpoint qualquer O que é fixe para jogadores noob Tenho a certeza que os puristas vão dizer Ah, não, 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 não Isso Para morrer Tem que começar tudo de novo E não sei o que E eu acho que os jogos não têm que ser frustrantes Porque senão, malta, já sabem Que afasta Pessoal que não tem tanto Reflexo Mas que se quer à mesma divertir E conhecer os níveis Ok Boa Que bom Acho que vou-me manter com esta arma Parece-me ser a arma mais Noob friendly, né? Basicamente não tenho que estar a olhar Para onde estou a disparar Os tiros vão lá ter à mesma Pelo menos para o inicio Oh Só tenho que andar Que é fixe Oh, 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 oh Oh, oh, oh Só tens de disparar a Rui O que é que estás a fazer? Melhor arma Enganei-me Pronto, cá está o boss outra vez Então este boss Estou com esta arma Vai ser brutal Só tenho que nos viar das cenas Mas lá está Sacana Eu vou dizer isto E aquele balásio É um bocado random, não é? Pronto Daquele lado está A sério Acho que eu tenho a disparar bolas Daquele lado Oh, oh, oh Eu vou dizer que era fácil De começar Dali do Oh, 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 oh É, é muito fácil Não haja dúvida Pronto Tudo destruído Quer saber Primeiro nível está? Ou não? Uh Agora é que é o boss Agora é que é o punk rock Ok Game over Mais outra vez Aquela arma de mísseis É bem fixe Malta O jogo é difícil Retire Estou Continuo Estás um jungle Ok Ele parece-me ser Amigo Agora Continuo a dizer que se perde Aqui Uma oportunidade De De Temos aqui Uma experiência Twinstick Shooter Ah É preciso ter aqui Um kit dunhas Para jogar isto Como é óbvio Não é? Oh, oh O que eu não posso É perder muito Aqui no início Porque senão Será que esta é A tal arma? Ok Não preciso aquela De mísseis agora É rápida esta Mas não é a mesma coisa. Será aquela? Exatamente. Ok, mas gosto. Certo. E mais esta. Gosto das duas. Se bem que aquele boss não me favoreceu muito esta arma, porque... Ok. Oh, oh! Ok. Chegar ali embaixo ao boss. Quase com... Epá. Aquela azul. Como é que é possível ter uma pontaria do caraças? Porra. Eu agora estou mais atento, mas... Ai, chamei. Perdei-me a vida. Ok. E agora? É que é o... Agora é que é valer. Bem, a primeira coisa a fazer é desfriar os canhões. Ok. Olá, 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 olá. Ai, que espetáculo, bosses, meu. Garanças, como é que é possível? Este canhãozinho já podia estar também, não era? Está a começar a aquecer e bem. Última vida. Ok. Ah, estou bem aqui agora. No núcleo, será? Está feito. Siga. Oh! Como é que é possível? O jogo continua. Eu vou pensar que era, tipo, mudar de stage ou assim. Espero que depois os continuos. Ah... E agora? Como é que eu vou lá para cima? Será aqui na parede? Ok. Oh! Oh, oh, oh. Já foste, não é? Game over. E agora, onde é que continuamos? Score. Estamos só no stage 1. Estou a ver aqui que ele nem sequer é boss de fim de nível. É stage 1 jungle. Ok. Ele vai continuar para cima. As sacaninhas aparecerem dali da catarata. Com esta arma da treta. Não sei o que é que vou fazer, mas... Claro que o gajo tem que me atingir. O contra é mesmo disto. É... Acerta sempre. Ok. Podes-me... Exato. Dá um power up. Obrigado. Lança chamas ainda por cima. Olha, que muito bem. Exatamente o que eu preciso. Desh, desh, era o desh. Ah! Aqui, jogar com a parede. O que é isto? Ok. O chão é lava. Ah! Shit. Já tinha gasto. Já tinha gasto a cena. A culpa é minha não usar... Tenho as ferramentas. Opa! Aquilo ali estava uma arma. Já vi aqui aquelas caixas. Que nube. Que nube brutal. Malta. Isto é contra. Eu não vou continuar para não passar mais vergonha. Está muito cheiro. Eu quero jogar. Quero treinar, obviamente. Quero vos trazer aqui a versão final. Se conseguir arranjar-lo. 12 de Março é quando sai, então, este novo. Contra. O Pressing Galuga. Isto para 4 jogadores deve estar qualquer coisa de caótico. Vamos ver. Malta, muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Se gostaram deste vídeo, digam nos comentários o que é que vocês acharam se vão querer jogar. Se jogaram os clássicos, obviamente, se são fãs da série. Obrigado por assistirem mais uma vez. E vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Um grande abraço.